Olá turminha, tudo bem? A história de hoje é da Mônica, hein? Com o cisco no olho. Pois eu lepito, a Mônica é uma bobona. Quem que é bobona aí? Onde estou? Não enxergo nada. Você vê o que eu vejo? Sim, ela não vê nada. Quem está aí? É a Magali? Que solte, ela não enxerga mesmo. Entrou areia nos olhos dela. É o Cebolinha? Só sim. Então eu sou bobona, hein? E isso é pra não me chamar mais de bobona. Mas não fui eu. Calma, calma, não foi nada. Parem de conversar e vão buscar colírio. Não ouviu, Cascão? Vai buscar o colírio. Marca pimenta. Pimenta? Ficou louco, Cascão? Ué, você nunca ouviu dizer que pimenta nos olhos dos outros é colírio? Cebolinha? Por que você não vai buscar na sua casa? Lá em casa acabou. E em casa nunca teve. Vocês estão enrolando muito. Levem-me ao médico, que eu mesma resolvo. Salto, venha com a gente. Ei, Mônica, não é pula aí. É por aqui. Mas como vou segui-lo sem enxergar? Tive uma ideia. Ainda bem que você não está lá esfriada. Chegamos. Doutor Jorba, oculista. Entre sem bater. Não é plabater, Mônica. Em que posso servi-los? Minha amiguinha aqui está com um cisco nos olhos e não consegue ver nada. Então, senhorita, fique lendo essa revista enquanto termina uma consulta. Mas não sou eu. É ela. Então você dá a revista pra ela. Opa! Mas doutor, a revista está em branco. Claro, ela não pode ler mesmo. Dez minutos depois, o próximo. Você, Mônica, nunca vi tanta história só pra pôr colírio nos olhos. Diga trinta e três. Plaquê dizer trinta e três se o problema é nos olhos. Ah é, espere um pouco. Então veja, trinta e três. Por que em vez de tanta onda, o senhor não coloca apenas o colírio? Boa ideia. Aqui está o colírio. Venha cá. Ei, não sou eu. É ela. Desculpe, é você, né? Sim. Abra os olhos. Dê aqui esse colírio. Ufa! Até que enfim. Pronto. Tudo resolvido. Não, senhor. Agora lembrei. Voltando ao assunto. Onde estou? Não estou vendo nada. Doutor Jorba. Oculista. É isso aí, pessoal. Se gostou da historinha, já deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.